Então família, tudo bem com vocês ou o que? Esperamos que siga. Com a gente, graças a Deus, tudo vai bem. Pois família, bom dia, boa tarde ou boa noite, pois dependendo da hora e do sítio que vocês vão estar visualizando o nosso vídeo. O nosso vídeo hoje é de agradecimentos para todos os membros do nosso canal O Capuz Imigrante. Muito obrigado por a vossa participação e carinho com a gente. Estamos juntos. Muito obrigado, é só gratidão da nossa parte. O canal Pesca e Aventura VHD. O recomendo, é um grande parceiro, verdadeiramente e bom amigo. Que Deus abençoe sempre o seu canal e para cima, vamos para a frente. Que é um verdadeiro líder. E o canal da nossa amiga Maria Dias Fazendo Arte. É outro canal que eu recomendo. De materiais reciclados. Fazem grandes artes. E muito obrigado pela sua parceria. E a nossa amiga Marta Regina Guiolo. Uma grande artista e compositora. Nos alegra muito a vida. Também a recomendo. Muito bom o seu canal. Gratidão por fazer parte da gente. Da nossa família. O Tiago Bateira. Outro grande amigo. O canal. Muito bom também. O recomendo. Também membro do nosso canal. Muito obrigado por la parceria, meu amigo. Que Deus abençoe a todos vocês e as vossas famílias. É só gratidão da nossa parte. A nossa amiga Marlene Chanel. Muito obrigado. Muitas graças, amiga. Que Deus vos bendiga sempre. Vídeos muito bons de relaxação e meditação. Muito obrigado. Muitas graças, amiga. Angelo Máximo. Outro canal e membro muito bom. O recomendo. Tinha jogos muito bons de carreiras, de fórmula. Muito bom. Le recomendo também esse canal. Muito bom. Um grande parceiro. Muito bom. Muito bom. Lo recomendo a todos. Cleidinei Alves. Outra grande amiga e parceira. Muito bom também o seu canal de dicas. Blogs e collabs. Outro canal que eu lhes recomendo muito. Uma boa parceira. Muito responsável. Marinalva e a Naturaleza. A natureza. Muito obrigado, amiga. Muito bom, pois. Muito boas as suas dicas. E as delícias que você prepara. Muito obrigado. Outra parceira fiel. Que eu recomendo muito. Visitem os seus canais. Maria Helena. Outra amiga. Muito boa parceira. Que eu recomendo muito. São todos amigos fiéis. Muito obrigado a vocês e a toda a vossa família. Por fazerem parte da nossa família o Capuz Imigrante. Blogs com Fran. Outra grande parceira e amiga. Muito sério e responsável. Visite o seu canal. Muito obrigado. Muito bons os seus trabalhos. Os seus conteúdos. São todos canais que vale a pena a gente visitar. É só aprender. Expedito Natureza. Outro grande parceiro e amigo. Cantor e compositor. Muito bom artista. Também lhe recomendo que conheçam os seus conteúdos. O seu canal. Muito bom. E ajuda muito também. Muito obrigado por isso amigo. Dicas para a faxina. Que Deus abençoe. A titia faxineira de tudo um pouco. Muito boas dicas. Lhe recomendo muito o seu canal também. Os seus conteúdos são muito bons. E uma... Muito obrigado por todos fazerem parte da nossa família. Catarina Lafille de los Mondes. Muito bom esse canal. Muitos conteúdos de países internacionais. Que a gente aprende muito. E adquire conhecimento com os seus vídeos. Deus abençoe todos nós.